Vem cá, beia, minha enxada, amanhã vou capinar Viola com cordas novas, esta noite vou cantar Comprei um carro de boi, pela estrada vou rodar Mandei fazer um berrante, pro meu filho replicar Vou matar minha saudade O tempo da antiguidade eu quero fazer voltar Vou arreiar minha tropa e andar pelo estradão Pra coroar meu café vou fazer um mutirão Quero comer o arroz, socadinho no vilão Vou fazer um mojolinho, nas margens do ribeirão Quero ver nas madrugadas Vou cantar da passarada no meu querido sertão Nas noites de lua clara vou ver minha namorada Do meu cavalo alazão vou sair em disparada Eu já fiz um chequeirão para separar a porcada As minhas vacas leiteiras estão gordas na invernada Tenho fartura em meu lar Não vou precisar comprar o leite pra criançada De sertanejo feliz eu já ganhei o troféu E o cabezal tá florido coberto com branco véu Nas flores da laranjeira, a velha buscando mel Pôs um lenço no pescoço, também um lindo chapéu Jesus Cristo é meu amigo Ele repartiu comigo este pedaço de céu